Professor, partindo desse bate-papo, qual a atuação do controle nos processos licitatórios? O controle vai atuar no macro-processo, nas três fases como um todo, como é que eu falava. Nessa fase preparatória, quando vai ser feito ele usar os artefatos de planejamento, o controle externo não vai atuar, mas o interno vai atuar sim. O que é essa fase preparatória? É onde vai ser feito o DOJ, é onde vai ser feito o plano de compras anual, é onde vai ser feito o ETP, a pesquisa de preço, o termo de referência do projeto básico, e agora a nova lei trouxe também justamente isso que a gente estava falando antes, a questão da gestão de riscos, que vai ser feita uma solução ali, vou comprar isso, você vai analisar todo o risco daquela contratação, justamente isso, a necessidade aliada com os custos que aquilo pode ter, então vai ser feito toda essa gestão de riscos, e ela termina ali com a publicação do edital, e aí vai para o segundo ponto, a segunda fase que é a escolha do fornecedor, o controle interno continua atuando, e o externo também, como eu falei, por meio de impugnação ou de ofício, vai regulamento olhando ali, o edital em si, ver se tem alguma coisa errada, e também durante, na segunda fase também pode ser dividido em várias subfases, que o tribunal vai atuar em todos, o primeiro ponto é ele suspender no certame, para que seja corrigido alguma coisa do edital, ou então não, já o certame já está acontecendo, teve uma ilegalidade ali, escolheu o segundo em vez do primeiro, ou teve uma inabilitação não correta, pode impugnar o tribunal, que o tribunal, se vê que está plausível ali, a fundamentação, vai mandar suspender, a homologação e a adjudicação ali do terro, mas aí já teve a adjudicação, a homologação, mas teve alguma ilegalidade no processo, pode representar de novo ao tribunal, que se tiver a fundamentação, a gente vai solicitar ali a suspensão da assinatura do contrato, então trabalha sempre com isso, sempre com a ideia de que qualquer falha no edital pode gerar um prejuízo, então por isso que o tribunal de contas atua, que ele é o fiscal, patrimonial, orçamentário, financeiro, operacional da administração como um todo, e a gente parte do pressuposto, qualquer falha no pregão, vamos dizer que qualquer falha no pregão pode gerar um prejuízo, você pode estar tirando empresas que podem prestar um serviço com preço menor, e esse preço menor pode gerar um prejuízo, então a gente sempre atua nisso, mas a gente sempre suspender alternamente.